Na aula passada de língua portuguesa, nós trabalhamos com os textos que tem o hashtag no início. Vocês lembram? Agora, na página 23 de língua portuguesa do livro didático, nós ainda vamos trabalhar com o hashtag. Na número 3, agora vocês irão acompanhar a professora lá na postila. Vamos lá? Então, primeiro, Ana, agora na número 3, você irá fazer o processo inverso. Você vai criar hashtag para as expressões a seguir. Vamos ver a primeira? A letra A diz assim, contra o mosquito. Observe que já tem o hashtag ali. Como que vai ficar? Contra o mosquito, só que todos juntos, igual a professora fez aqui. Agora, a letra B, juntos pela saúde. E a letra C, faça a sua parte, você irá fazer. Agora, nós vamos ler o nome de duas doenças que são provocadas pelo mosquito Aedes. A primeira é a palavrinha DENGUE. E a segunda, ZICA. Vamos separar elas em sílabas? Vamos juntos? Vamos separar a palavrinha DENGUE. DENGUE. Muito bem. E ZICA? ZI-CA. ZICA. Agora, na número 3, você irá pintar somente as palavras que apresentam a mesma sílaba inicial de DENGUE. Qual será a sílaba inicial? DENGUE. Muito bem. Então, você vai observar. Vamos ler as palavrinhas? Agora, na número 4, você vai pintar as palavras que têm a sílaba ZI. Vamos ler junto com a professora? Agora, na página 24, a número 5, diz para nós encontrarmos as palavras no diagrama a seguir. Quais palavras? Essas que estão aqui ao lado. Ziraldo, dente, azia e dentadura. Então, você irá procurar essas palavras que estão aqui no diagrama, aqui no caça-palavras, e irão pintar elas. Para finalizar, a número 6, vocês irão pintar os quadradinhos, que corresponde ao número de sílabas que você encontrou. Por exemplo, a letra A, a palavrinha é ZIRALDO. Se eu for separar ela em sílabas, como que vai ficar? ZIRALDO. Muito bem. Três. Então, quantos quadradinhos eu vou pintar? Três. Muito bem. Agora, você irá fazer o mesmo para a palavrinha. DENTE, azia e dentadura.